Olá, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu preparo o ninho para estar guardando, tá? Eu pensei em fazer isso depois que eu já havia começado. O que acontece, gente? Quando você vai guardar um ninho, ainda mais você que dá o descanso para a sua ave, você que respeita a sua ave, esse ninho aqui, no meu caso, vai ficar dois meses guardado, tá? Assim como aqueles ali também. Então, o que eu faço? Eu tirei o filhote do ninho, certo? E o ninho vai estar assim. Eu vou guardar esse ninho sujo desse jeito? Não. Por quê? Pode juntar aranha, pode juntar barata, pode juntar outros insetos, bichinhos, pode juntar um monte de coisa aqui dentro desse ninho, tá? Não que aqui seja um lugar sujo, mas bichinho sempre tem, sempre aparece. Traça, etc. Muitos bichinhos. Então, como que nós vamos guardar esse ninho para deixar ele a pronto uso e para não juntar bicho para a próxima vez que a gente for usar ele? Primeiro eu vou desmontar o ninho. Esse aqui era um ninho que o agapor ele estava usando. Certo? Vou pegar a minha espátula, tá? Vou raspar o ninho inteiro. Vocês podem ver, eu vou tirando toda a sujeira que está presa. Aí eu vou terminar de raspar e vou jogar isso aqui fora. Eu já volto com vocês. Voltando aqui, ó. Vocês podem ver, ficou bem limpinho. Isso aqui, gente, eu vou raspar também, tá? Eu vou raspar esse, vou raspar embaixo, vou raspar aqui em cima, aqui, aqui. E volto a filmar de novo com vocês. Raspei tudo. Já raspei tudo aqui, ó. Agora o que a gente faz? Eu tenho aqui... Aí, gente, voltando aqui. Vocês podem ver que o ninho está até de uma cor diferente agora. O que aconteceu? Eu fiz o vídeo inteiro. Passei para o computador. Quando eu fui fazer a edição dele, que eu vou colocar a entrada, né? Colocar o final e tudo mais, eu perdi metade do vídeo. Que deu um pane na gravação e não ficou legal. Ela ficou meio com chapisco. O som ficou estranho, meio voz robótica. Então, eu estou fazendo, refazendo a parte do vídeo que eu perdi, certo? Raspei aqui dentro. Raspei. Aqui vocês podem ver, ele não vai sair. Isso aqui já está manchado, tá? Mas raspei aqui e raspei aqui. O que eu vou fazer agora para armazenar é passar esse pó. Isso aqui é um pó, é um veneno, tá? Para impedir que os bichinhos entrem aqui. Ah, mas e quando a minha calopsita for entrar no ninho? Esse pó não vai matar ela? Não, gente. Esse pó aqui, ele mata somente animais invertebrados, tá? Ah, mas o que é um animal invertebrado? Um animal invertebrado, resumidamente, é o que não tem osso. Sua calopsita tem osso? Tem, então ela não vai morrer. Você vai pegar esse pó e vai espalhar no fundo e no cantinho do ninho. Não se preocupa, não vai fazer mal para a sua ave. Esse pó aqui, para quem quer saber qual que eu uso, eu vou falar porque foi o mais eficiente que eu achei, tá? É o Talfon Top. Talfon Top. Onde compra ele? Eu consegui achar só pelo Mercado Livre. Certo? Então você entra no Mercado Livre, vai estar lá, Talfon Top. Aí coloquei a parte de cima, vou passar também aqui, gente, na parte de cima. Vocês podem ver, ó, não passa muito, não precisa, tá? Não tem necessidade. Eu passo aqui. Eu passo aqui. Oi. Depois disso eu ponho a palha. Essa palha aqui, muita gente me pergunta, tá? Eu falo em todos os vídeos, praticamente, é a palha de hamster. Ela está até aqui, ó. Você encontra em pet shop, agropecuária, casa de ração. É a cama do hamster, certo? Se aí na sua cidade não tem, não põe nada. Pelo amor de Deus, não vai usar pó de serralheria. Certo? Tem muitos lugares, tem uma cama para cavalo. Em Montemor tem. Eu não sei qual que é o nome dessa cama que eles usam para o cavalo, mas parece que é casquinha de umas sementes. que a gente tinha cavalo lá, eu ia lá e via. E parece isso aqui. Na hora que você pega assim, você vê que ela não pinica, que ela não tem pó, que ela não tem nada. Então você que é daí da roça, do interior, procura saber sobre a cama do cavalo aí. Ela parece um monte de casquinha de semente. Se você quiser usar ela, você pode estar usando ela. E é isso, gente, ó. O ninho está pronto. para ser guardado. Aí eu venho aqui no meu armário aqui dos ninhos. Esse ninho vai ficar aqui durante dois meses. Os outros estão ali também. Todo o ninho que está aqui dentro está do mesmo jeito desse que eu coloquei aí. Certo? Tem até um aqui em cima, ó. Vocês podem ver o armazenamento dos ninhos limpos. Depois disso, quando você for usar o ninho, você só abre ele para ver se tem bichinho morto dentro. Se tiver bichinho morto, você tira. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram. Se você quer acompanhar 100% o berçário, todas as fotos ficam lá. de ninho, de ovo, de calopsita nova, tá? Fica tudo lá. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti